O dia que você partiu O meu coração, naquela hora, quis parar O dia que você partiu Eu chorei, me desesperei Vendo aquela vez no teu olhar Foi triste ver você me acendendo a mão O meu coração, naquela hora, quis parar Hoje ouvi algumas frases de você Elevando os momentos de prazer Tudo isso só me vai lembrar E pra sempre eu irei te amar Tudo isso só me vai lembrar E pra sempre eu irei te amar O dia que você partiu Eu chorei, me desesperei Vendo aquela vez no teu olhar Foi triste ver você me acendendo a mão O meu coração, naquela hora, quis parar O dia que você partiu Eu chorei, me desesperei Vendo aquela vez no teu olhar Foi triste ver você me acendendo a mão O meu coração, naquela hora, quis parar Eu chorei, me desesperei Eu chorei, me desesperei Eu chorei, me desesperei Me diga se é verdade que você engana Mostra histórias olhando pra mim Que eu quero ver A coisa mais linda do mundo foi te conhecer Vem o sonho acordado pensando em você Eu canso de falar que eu amo, eu amo você Ainda não és a razão do meu viver Eu quero te abraçar e ter você do corpo inteiro Eu quero te pegar no colo e saciar os teus desejos Eu quero te abraçar e ter você do corpo inteiro Eu quero te pegar no colo e saciar os teus desejos Lindo, linda Você é linda Você é linda É linda demais Lindo, linda Você é linda, você é linda, é linda demais Não canso, não fala que eu amo, eu amo você Ainda tu és a razão do teu meu viver Eu quero te abraçar e ter você do corpo inteiro Quero que pega no colo e saciar os teus desejos Eu quero te abraçar e ter você do corpo inteiro Quero que pega no colo e saciar os teus desejos Você é linda, você é linda, é linda demais Linda, você é linda, você é linda, é linda demais Linda, você é linda, você é linda, é linda demais Linda, você é linda, é linda demais Linda, você é linda, você é linda, é linda demais Amigo, se você encontra ela por aí Falei, eu estou morrendo aos poucos Não esquecer de dizer que me encontrou chorando A todo momento, se eu não me chamando Estou esperando ela voltar pra mim Amigo, por acaso essa mulher eu encontrei Olha, como está tão diferente No meio daquela gente ali ela estava Fumando e bebendo e dando gargalhadas Longe da mulher que um dia te amou Obrigado meu amigo, vou ser leal Mas sua notícia me deixou tão mal Acho que um rudo e me desmoronou Calma meu melhor amigo, isso vai passar Sei que algum dia ela vai voltar E serás feliz com seu grande amor Obrigado meu amigo, vou ser leal Mas sua notícia me deixou tão mal Acho que um rudo e me desmoronou Calma meu melhor amigo, isso vai passar Sei que algum dia ela vai voltar E serás feliz com seu grande amor E eu quero dedicar essa música Ao nosso grande amigo Jorge que se foi Um grande abraço do Pokémon E do Alex Alves Fica em paz onde você está Obrigado meu amigo, vou ser leal Mas sua notícia me deixou tão mal Acho que um rudo e me desmoronou Calma meu melhor amigo, isso vai passar Calma meu melhor amigo, isso vai passar Sei que algum dia ela vai voltar E serás feliz com seu grande amor Obrigado meu amigo, vou ser leal Mas sua notícia me deixou tão mal Acho que um rudo e me desmoronou Calma meu melhor amigo, isso vai passar Sei que algum dia ela vai voltar E serás feliz com seu grande amor Sucesso pra você Alex Alves Um grande abraço do seu amigo Pokémon Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Llegado Ando muito triste pelas ruas Por causa de você Minha vida não tem mais sentido Um tempo de prazer Pus a minha vida em suas mãos, você nos loucou De mim você nos teve compaixão, minha amada amor Peri o sentimento de um homem, agora anda triste por aí Querendo saber da minha vida, meu caminho eu tive que seguir Fiz promessa pra todos os santos, para nunca mais te aceitar Sei que está arrependida, mas fique por aí onde você está Não vou te aceitar, nem que tenha que chorar de novo Nem que tenha que sofrer de novo, por uma vez que não venha me amar Não vou te aceitar, nem que me peça de joelho Nem que me der o mundo inteiro, não vou te aceitar Peri o sentimento de um homem, agora anda triste por aí Querendo saber da minha vida, meu caminho eu tive que seguir Fiz promessa pra todos os santos, para nunca mais te aceitar Sei que está arrependida, mas fique por aí onde você está Não vou te aceitar, nem que tenha que chorar de novo Nem que tenha que sofrer de novo, por uma vez que não venha me amar Não vou te aceitar, nem que me peça de joelho Nem que me der o mundo inteiro, não vou te aceitar Nem que tenha que chorar de novo, nem que tenha que sofrer de novo Por uma vez que não venha me amar, não vou te aceitar Nem que me peça de joelho, nem que me der o mundo inteiro Nem que me der o mundo inteiro, não vou te aceitar Nem que me der o mundo inteiro, não vou te aceitar O que você quer, a doida pra ganhar Não chego lá em casa, eu vou, eu vou lhe dar Sou doce que nem o mel, não é mentira não Sou muito carinhoso, curto o amor e muita emoção O que você quer, a doida pra ganhar Não chego lá em casa, eu vou, eu vou lhe dar Sou doce que nem o mel, não é mentira não Sou muito carinhoso, curto o amor e muita emoção Vejo os seus olhos, o brilho do seu sonhar Me dá vontade louca de te devorar Estar a fim de mim, só que pareça de carinho Comigo quer fazer amor, é um fogo abrazado Você também é meu doce amorzinho Comigo quer fazer amor, é um fogo abrazado Você também é meu doce amorzinho O que você quer, a doida pra ganhar Não chego lá em casa, eu vou, eu vou lhe dar Sou doce que nem o mel, não é mentira não Sou muito carinhoso, curto o amor e muita emoção O que você quer, a doida pra ganhar Não chego lá em casa, eu vou, eu vou lhe dar Sou doce que nem o mel, não é mentira não Sou muito carinhoso, curto o amor e muita emoção Vejo os seus olhos, o brilho do seu sonhar Me dá vontade louca de te devorar Estar a fim de mim, só que pareça de carinho Comigo quer fazer amor, é um fogo abrazado Você também é meu doce amorzinho Comigo quer fazer amor, é um fogo abrazado Você também é meu doce amorzinho O que você quer, a doida pra ganhar Não chego lá em casa, eu vou, eu vou lhe dar Sou doce que nem o mel, não é mentira não Sou muito carinhoso, curto o amor e muita emoção O que você quer, a doida pra ganhar Não chego lá em casa, eu vou, eu vou lhe dar Sou doce que nem o mel, não é mentira não Sou muito carinhoso, curto o amor e muita emoção Sou doce que nem o mel, não é mentira não Sou doce que nem o mel, não é mentira não Você, tá judiando de mim, por que não liga pra mim, tá me fazendo sofrer sem você Você, jurou que tanto eu me amava, sumiu de mim, não escreve, não consigo entender Quando chega a noite eu fico recordando, todos os momentos cheios de emoção Aumenta a tristeza dentro de mim, sofro sem seu amor na solidão Quando chega a noite eu fico recordando, todos os momentos cheios de emoção Aumenta a tristeza dentro de mim, sofro sem seu amor na solidão Você, tá judiando de mim, por que não liga pra mim, tá me fazendo sofrer sem você Você, jurou que tanto eu me amava, sumiu de mim, não escreve, não consigo entender Quando chega a noite eu fico recordando, todos os momentos cheios de emoção Aumenta a tristeza dentro de mim, sofro sem seu amor na solidão Quando chega a noite eu fico recordando, todos os momentos cheios de emoção Aumenta a tristeza dentro de mim, sofro sem seu amor na solidão Quando chega a noite eu fico recordando, todos os momentos cheios de emoção Aumenta a tristeza dentro de mim, sofro sem seu amor na solidão Quando chega a noite eu fico recordando, todos os momentos cheios de emoção Aumenta a tristeza dentro de mim, sofro sem seu amor na solidão Arrocha, arrocha! Pare de falar de mim, pare de falar agora Você já foi longe demais, me mandando ir embora Pare de falar de mim, pare de falar agora Você já foi longe demais, me mandando ir embora Não tem jeito, não tem jeito, você quer me abandonar Não tem jeito, não tem jeito, sozinho eu não posso ficar Vou embora, vou embora, tentando encontrar outro amor Você vai ficar sozinha, relembrando o que passou Você vai ficar sozinha, relembrando o que passou Pare de falar de mim, pare de falar agora Você já foi longe demais, me mandando ir embora Pare de falar de mim, pare de falar agora Você já foi longe demais, me mandando ir embora Não tem jeito, não tem jeito, você quer me abandonar Não tem jeito, não tem jeito, sozinho eu não posso ficar Vou embora, vou embora, tentando encontrar outro amor Você vai ficar sozinha, relembrando o que passou Pare de falar de mim, pare de falar agora Você já foi longe demais, me mandando ir embora Pare de falar de mim, pare de falar agora Você já foi longe demais, me mandando ir embora Você já foi longe demais, me mandando ir embora Próxima hora, vinte e quatro horas No meu pensamento Acordo todo momento Pensando em você No meu eu estou sonhando Eu estou te vendo Perco a nossa do tempo Por esse sentimento Me dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pega o telefone pra lhe dar Pra onde? Pra onde? Pra onde? Te vejo em qualquer lugar Isso é ilusão Coisa no coração Fantasia Eu vivo a imaginar Pega o telefone pra lhe dar Pra onde? Pra onde? Dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Pega o telefone pra lhe dar 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 Passuma Pega o telefone pra lhe dar Que foi sua culpa Que me ama E que falou De novo Da boca Por fora Você foi embora E me deixou saudade Cuspiu na minha cara E ainda fez a maldade Me deixou sozinho Volta pra mim Minha cara Minha cara A metade Fica sabendo Que você Não gosta de mim Quem fala mal de mim Que me critica Pelas minhas costas Sai da minha vida Mulher bandida Esquece que eu te amo Você jogou fora o amor De um homem que te deu valor Que hoje Só tem te amado Você jogou fora o amor De um homem que te deu valor Que hoje Só tem te amado Me liga Me liga Me peça Desculpa E assuma Que foi sua culpa Que me ama E que falou De novo Da boca Por fora Você foi embora E me deixou saudade Cuspiu na minha cara E ainda fez a maldade Me deitou sozinho Me deitou sozinho Volta pra mim Meu cara A metade Música Música Eu sei que a velha Conceia Dizendo que eu sou tão ruim Mas um dia vou ter a certeza Que você é tudo pra mim Não pense que eu vou embora Ouça o que eu vou lhe dizer Todo amor desse mundo Que eu guardei Só pra você Com as flores Feito na floreta Você Feito na nossa cama Eu acho linda Sua voz macia Dizendo Que ama Com as flores Feito na floreta Você Feito na nossa cama E eu acho linda Sua voz macia Dizendo Que ama Música Eu sei que a velha Conceia Dizendo Eu sou tão ruim Mas um dia Vou ter a certeza Que você É tudo pra mim Não pense que eu vou embora Ouça o que eu vou lhe dizer Todo amor desse mundo Eu guardei Só pra você Com as flores Feito na floreta Você Feito na nossa cama Eu acho linda Sua voz macia Dizendo Que ama Como as flores Feito na floreta Você Feito na nossa cama Eu acho linda Sua voz macia Dizendo Que ama Eu acho linda Eu acho linda Eu acho linda Eu acho linda Eu acho que in Eu acho que tem um lugar Sei que não vai ser fácil te esquecer Pois quem ama nunca quer perder O seu amor Só quem ama é que está vir a dor E nunca quero ver você perder Pra não ficar na solidão Coração implora e pede pra ficar Longe de você assim mudar A saudade pedindo pra voltar De chuva e dessa água eu vou manhar Lavar a marca, ver se sonha a dor Que só pensa em você Quero, quero Eu quero que você fique comigo E mesmo que for como um amigo Só pra ficar juntinho de você Quero, quero Eu quero viver sempre do seu lado Com você já que estou bem acompanhado Eu quero fazer parte de você Coração implora e pede pra ficar Longe de você assim mudar A saudade pedindo pra voltar De chuva e dessa água eu vou manhar Lavar a marca, ver se sonha a dor E só pensa em você Quero, quero, quero Eu quero que você fique comigo E mesmo que for como um amigo Só pra ficar juntinho de você Quero, quero Eu quero, quero, quero Eu quero viver sempre do seu lado Com você já que estou bem acompanhado Eu quero, quero, quero Eu quero fazer parte de você Quero, quero Eu quero que você fique comigo E mesmo que for como um amigo E mesmo que for como um amigo Só pra ficar juntinho de você Quero, quero Eu quero viver sempre do seu lado Com você já que estou bem acompanhado Quero fazer parte de você Quero, quero, quero Se você não me der seu amor Se você não me der seu amor Talvez eu encontre afora Não tenho mesmo sabor de você Insatisfaz nessa hora Peço o meu bem pra me compreender Eu não estou indo embora Eu vou te amar Eu vou te amar Vou me satisfazer Em cada vez E sussurros Vou me lembrar de você Eu vou te amar De todo jeito Vou me satisfazer Em cada vez E sussurros Vou me lembrar de você Se você não me der seu amor Talvez eu encontre afora Talvez eu encontre afora Talvez eu encontre afora Talvez eu encontre afora Não tenho mesmo sabor de você Vou me satisfazer Vou me satisfazer Quando você foi embora Eu fiquei na esperança Tua imagem está gravada Na minha lembrança Não consigo te esquecer Um momento Eu vou te amar Eu não quero Eu não quero O seu adeus Não quero Não me bota A sua amizade Eu quero é você Só pra mim É você de verdade Se você imaginasse Como viver sem carinho Você não me deixaria Falando sozinho Eu peço que você escute O que eu tenho pra dizer Eu daria minha vida Para nunca Para nunca Para nunca te perder Não me bota Não me bota A sua amizade O que eu quero é você Só pra mim É você de verdade Eu não quero O seu adeus Não me bota A sua amizade O que eu quero é você Só pra mim É você de verdade O que eu quero é você Uma vez que toco o telefone Vou atender Pensando em você Ouço o voz estranho É do outro lado Não é você Fico desesperado De meio o telefone Vou pensar E de repente Começo a chorar Por que você não liga pra mim Tô na solidão sem fim Liga, meu amor Urgentemente O meu tretone Você não tô Na sua agenda Eu já não suporto Tanta solidão Amor, não faça isso Porque dói demais No meu coração Uma vez que toco o telefone Vou atender Pensando que é você Ouço o voz estranho Do outro lado Não é você Fico desesperado De meio o telefone Vou pensar E de repente Começo a chorar Por que você não liga pra mim Tô na solidão sem fim Liga, meu amor Urgentemente O meu tretone Você não tô Na sua agenda Eu já não suporto Tanta solidão Amor, não faça isso Porque dói demais O meu coração Liga, meu amor Urgentemente O meu tretone Você não tô Na sua agenda Eu já não suporto Tanta solidão Amor, não faça isso Porque dói demais O meu coração Música Música Hoje tá fazendo a semana Que eu não paro de viver Pra esquecer Aquela mulher ingrata Que na vida Só me fez sofrer Não quero mais passar na sua rua E não quero mais ouvir Falar seu nome Pois assim Eu me lembro do desprezo Que ganhei Quando ao seu lado Dizia ser seu homem Um dia A senhora é arrependida Nesse dia Vai querer voltar pra mim Mas tudo nesse mundo Tem um preço Ele merece Um amor Mandido assim Ela não sabe o que eu amou Amor É um coração de pedra Me deixou na solidão Sem nos tratos da paixão Estou morrendo aqui sem ela Sem ela Ela não sabe o que eu amou Amor É um coração de pedra Me deixou na solidão Sem nos tratos da paixão Estou morrendo aqui sem ela Hoje tá fazendo a semana Eu não paro de ver Mas quem sei Aquela mulher e gata Que na vida Só me fez sofrer Não quero mais passar na sua rua Não quero mais ouvir falar seu homem Pois assim Eu me lembro do desprezo Que ganhei Quando ao seu lado Dizia ser seu homem Um dia A senhora é arrependida Esse dia Vai querer voltar pra mim Mas tudo nesse mundo Tem um preço Ele merece Um amor bandido assim Ela não sabe o que eu amou Deu um coração de pedra Me deixou na solidão Sem nos tratos da paixão Estou morrendo aqui sem ela Ela não sabe o que eu amou Deu um coração de pedra Me deixou na solidão Sem nos tratos da paixão Estou morrendo aqui sem ela Me deixou na solidão Sem nos tratos da paixão Estou morrendo aqui sem ela Música Vou sair agora para procurar você Na rua Eu vou procurar Ver que tudo isso aconteceu A culpa é sua Você deve estar arrependida Por me deixar Pago o preço alto nessa vida Por te amar Sei que você deixa o outro braço E o cara não agindo quem ele é É triste ver o homem apaixonado Perder sua mulher Sei que você deixa o outro braço E o cara não agindo quem ele é É triste ver o homem apaixonado Perder sua mulher Vou pedir adeus que toque no seu coração agora E o cara não agindo quem ele é Quem sabe ela volta para mim É triste ver o homem apaixonado É triste ver o homem apaixonado Perder sua mulher Sei que você deixa o outro braço E o cara não agindo quem ele é É triste ver o homem apaixonado Perder sua mulher É triste ver o homem apaixonado E o cara não agindo quem ele é É triste ver o homem apaixonado E o cara não agindo quem ele é Olha meu bem Olha meu bem Olha meu bem Por esse amor Olha meu bem Olha meu bem A vida um dia vai te ensinar Olha meu bem Dessa vez eu não vou te perdoar Olha meu bem Amei demais e não fui correspondido Você abusou Você me enganou E me deixou meu coração ferido Você abusou Você me enganou E me deixou meu coração ferido Você me enganou Você me enganou Demais, demais E meu coração levou a paz De amor eu chorei Então eu chorei Chorei demais Você abusou Demais, demais E meu coração levou a paz De amor eu chorei Então eu chorei Chorei demais Você abusou Demais, demais E meu coração levou a paz De amor eu chorei Então eu chorei Chorei demais Você abusou Demais, demais E meu coração levou a paz De amor eu chorei Então eu chorei Chorei demais E meu coração levou a paz De amor eu chorei E meu coração levou a paz De amor eu chorei De amor eu chorei E meu coração levou a paz De amor eu chorei O que é isso?